Quando eu te encontrei, eu encontrei o amor Eu tive a certeza que seria para a vida inteira Deus nos escolheu pra viver essa história de amor A entrega nos torna um sacrificar é amar O seu amor é bálsamo para a dor Sorriso na tristeza Selado está o meu coração Marcado sou pelo teu amor O seu amor é bálsamo para a dor Sorriso na tristeza Selado está o meu coração Marcado sou pelo teu amor Te conhecer Foi me conhecer E descobri que as nossas diferenças nos completam Te conhecer Foi me conhecer E descobri que as nossas diferenças nos completam O seu amor é bálsamo para a dor Sorriso na tristeza Sorriso na tristeza Selado está o meu coração Marcado sou pelo teu amor O meu coração Para sempre vou te amar A partir de agora, o programa Ponto de Fé Que Deus abençoe a sua vida Deus ilumine os seus caminhos Em mais uma quinta-feira Nós estamos aqui Com o programa Terapia do Amor E agora são exatamente Meio dia Meio dia desta quinta-feira E sempre que fala quinta-feira Quando se fala quinta-feira É dia de terapia do amor Dia dessa reunião abençoada Dessa reunião Aonde aprendemos Sobre o amor inteligente Sobre relacionamento Para casais Para solteiros Para você que busca ser feliz E eu gostaria da sua participação Na nossa programação Aonde você pode deixar o seu nome para oração Deixe o seu nome Nome dos seus familiares para oração Daqui a pouco nós teremos Um momento da oração Aonde nós vamos unir a nossa fé E por falar em união de fé Vamos formar uma corrente do bem agora Aonde você pode copiar o link dessa programação E enviar para os seus amigos Da sua rede social Para que eles possam participar também da nossa programação Faça isso Copie o link E envie para os seus contatos Tá bom? Eu tenho certeza Que essa programação Estará abençoando a vida de todos Tá bom? Vamos agora no início da nossa programação Falar sobre algo muito interessante Relacionamentos modernos Olha só A que ponto chegamos Relacionamentos modernos Seria melhor Seriam melhor Ou melhores Do que os relacionamentos do passado? Na sua opinião O que você acha? Hoje os relacionamentos Chamados de relacionamentos modernos Com alguns costumes Algumas atitudes diferentes Alguns pensamentos diferentes Do que era antes Estaria melhor Pior Pior Ou isso Indifere Não faz sentido algum Qual é a sua opinião? Então acompanhe essa matéria E você pode escrever aí no comentário A respeito disso Acompanhe Nos últimos anos Surgiram diversas formas de se relacionar Que fogem do convencional Principalmente as gerações mais novas Vem passando por uma grande transformação No comportamento nas últimas décadas Com novos tipos de vínculo social Uma pesquisa realizada pelo IBGE Referente a 2023 Mostra que o número de pessoas solteiras no Brasil Era de 81 milhões Em contrapartida às casadas Que somam 63 milhões A este comportamento Pesquisadores dão o nome de Agamia Que tem como base a falta de interesse De um indivíduo em firmar um relacionamento romântico Com outra pessoa Talvez a explicação para este cenário De desapego amoroso Seja a busca incessante por facilidades Pessoas programadas para se preocuparem Apenas consigo mesmas Eu gostaria muito de poder mudar tudo Como saber se você encontrou alguém que não é desse mundo? A trama turca cinzas Retrata a história de Goksi Que vê sua vida desmoronar Quando começa a ler um livro não publicado E se envolve com a empolgante fantasia Trazendo isso para a vida real Questionando a linha tênue Entre a realidade e a ficção Apesar de não ser baseado em fatos reais Há quem considere a relação com personagens fictícios Mais segura do que os relacionamentos tradicionais O funcionário público Akiko Kondo Foi notícia em 2019 Após anunciar que se casaria com a cantora virtual Hatsune Miku Que estrelou diversos jogos de videogames Kondo disse que se apaixonou por Miku Após vê-la em um programa de televisão japonês E que a artista fictícia O ajudava em momentos difíceis Nunca tive uma namorada Mas tive vários relacionamentos Com personagens de animes E jogos de computador Em uma cerimônia não oficial Que custou cerca de 80 mil reais Kondo jurou ser fiel até a morte A personagem E em entrevista ao jornal The New York Times Ele concluiu que seus sentimentos Por Hatsune São reais E que para ele Isso basta Quando estamos juntos Ela me faz sorrir Nesse sentido Ela é real Embora cause estranheza Este não é um caso isolado Já que nos últimos 10 anos Isso tem acontecido com mais frequência Ainda que de forma não oficial Estes são os chamados Fictossexuais Ou seja Pessoas que sentem atração física E amorosa Por personagens fictícios Ao pesquisarmos Sobre a fictofilia Na internet Os comentários São os mais diversos E trazem a sensação De ser uma prática comum No cotidiano De grande parte das pessoas A gente se apaixona Por personagens Porque eles são tudo O que as pessoas reais Não são E nunca vão ser Outro internauta Afirma ter entrado em depressão Após se apaixonar Por uma personagem de série Depois da série acabar Entrei em uma depressão Passava horas Olhando a sua rede social E só de imaginar Que ela Um dia Poderia começar A namorar Ou casar Me deixava Devastado Mandei mensagens No direct Dela Me declarando Mesmo sabendo Que ela jamais Veria Mas como explicar O fato de alguém Preferir Se auto enganar Do que investir Em um relacionamento Real Seria este Um relacionamento Moderno Ou o reflexo De uma carência Insaciável Que leva as pessoas A aceitarem Qualquer coisa A fim de terem Suas necessidades Saciadas Bom, tá aí Quando você pensa Que você já viu de tudo Na vida Você não viu foi nada Essa é a pura realidade Você vê a que ponto chega O ser humano A que ponto chega Acreditar Acreditar A viver Uma fantasia Algo O que que seria isso? Quando você vê uma matéria como essa Por exemplo De uma pessoa Que gastou uma fortuna Para casar com Um boneco O que que passa pela sua cabeça? É uma pessoa Que tem família É uma pessoa Que tem condição Para gastar o que gastou Para investir nisso Para viver assim Ela tem uma certa condição Ela estudou Acredita Mas o que que leva o ser humano a isso? Porque Por mais que a pessoa Ela tenha um estudo Por mais que ela tenha uma condição Por mais que ela seja famosa A gente vê muitos Que por conta Dessa Desse vazio Que há dentro de si Se aventura em cada coisas E o que seria isso? Preste atenção Nessas perguntas Coloque por favor na tela Vamos ler Relacionamentos modernos Ou Carência Insaciável Na sua opinião O que que você acha? Quando você vê essa matéria Você acha que os relacionamentos Hoje são modernos? Hoje é capaz Da pessoa Ela ter um relacionamento Com Sei lá Um celular Algo tecnológico Né? Um desenho Virtual É possível ter um relacionamento Ou isso É uma carência Insaciável do ser humano A carência Que leva ele a isso A uma facilidade Como diz Poxa Eu tenho esse boneco Esse boneco Ele não me faz mal Né? Não me perturba Não pergunta onde eu vou Não quer saber o que eu quero Tá ali Tá ali Me deixa em paz É possível ter esse relacionamento Eu queria Eu gostaria da sua opinião Coloca novamente A pergunta Para as pessoas Poderem participar Gostaria que você Escrevesse Expresse a sua opinião Expresse Nós iremos respeitar a sua opinião Relacionamentos modernos Ou Carência Insaciável Eu gostaria da sua participação Onde você pode também Deixar o seu nome Para a oração E compartilhar o link Dessa programação Para o maior número De pessoas possíveis Tá certo? Nós vamos acompanhar agora O que acontece Todas as quintas-feiras Na terapia do amor Essa reunião Que tem ajudado Casais e solteiros Que são carentes Carentes emocionalmente Carentes Na sua Modo afetivo Carência Problemas E mais problemas Chega Chegam A terapia do amor E tem sido ajudado Com as palestras Como você vai acompanhar agora Preste atenção Vida 2 É um assunto complicado Para muita gente Mas eu garanto Que existe um jeito De descomplicar Tudo o que diz respeito A vida amorosa As palestras da terapia do amor Oferecem gratuitamente Todas as ferramentas Que você precisa Para acertar num relacionamento E nós podemos provar Ela me ensinou Como uma esposa Tem que agir Que é extremamente importante Me ensinou a compartilhar Eu tinha muita dificuldade De compartilhar Me ensinou a ter equilíbrio Entre casamento Carreira Trabalho E as demais coisas Então cada dia Essas aulas Vem acrescentando Na minha vida E agora Casada No nosso casamento Nós estávamos separados Estávamos morando juntos Separamos na pandemia Aí eu comecei a frequentar As palestras E eu vi que no início Eu tentava ver o erro deles só E depois eu comecei a ver os meus próprios erros E com a mudança Teria que começar de mim Eu já não me via mais casada Eu não tinha paciência Para ter alguém Então seria muito difícil Eu me relacionar com alguém Então as palestras foram Me reeducando Foram me ensinando Para hoje a gente estar aqui junto E hoje a gente vê que a situação é totalmente diferente Porque a gente aprende junto Então a gente coloca em prática junto aquilo que vem aprendendo Então é isso que está dando a felicidade no nosso casamento Eu senti verdade no que eles falavam No que eles viveram, no que eles vivem até hoje Então isso me ajudou bastante também A acreditar que é possível uma mudança O que era briga antes, constante Discussões O que acontecia antes não acontece mais hoje em dia Ele está muito mais paciente Calmo Ele ouve mais A gente procura dialogar mais A terapia do amor fez a diferença na nossa vida A terapia do amor fez toda a diferença As dicas dos professores abrem a mente de casados e solteiros O conteúdo descontraído e didático das palestras É a referência que faltava para muitas pessoas Eu acho que por muito tempo a palavra amor era algo bem distante Era algo que eu não tinha um certo conhecimento, uma intimidade E com o tempo eu fui conhecendo o que era isso Eu fiz muito tempo de terapia Por alguns traumas da vida Mas eu acho que essa proximidade com o amor É algo muito novo Eu não tive uma família bem estruturada Sou filha de pais separados Por muito tempo a base da minha família foi Se não está faltando nada dentro de casa Foi só suprir financeiramente O amor foi algo que foi ficando um pouco de lado Eu passei anos da minha vida Procurando, até mesmo acho que ajuda Com profissionais da psicologia E hoje eu tenho perfeita certeza que eu encontrei o lugar correto Onde vai fazer valer Hoje eu estou aqui na terapia do amor Porque eu sei que os professores podem me ajudar A gente não nasce sabendo de tudo Então a gente tem nosso espelho Que são nossos pais e tudo mais Mas chega um momento que é hora de você decidir Que é você daqui pra frente Entende? Então o conhecimento nunca é demais Então a gente está buscando da maneira certa Buscando a Deus, com os professores, com os conselhos Acho que isso faz toda a diferença Conselhos muitos têm a dar Muitos dão conselhos, opiniões Mas nem sempre esses conselhos É o de fato Aquele que é o certo Aquele que ajuda Por isso nós temos as palestras Todas as quintas-feiras Onde nós através da palavra de Deus Nós então passamos essa direção Para todos os casais E também para os solteiros Inclusive nós teremos dicas para os solteiros Hoje está aí, coloca por favor em tela cheia Quinta-feira Quinta-feira às 20h30 Duas dicas para os solteiros Atenção solteiros Solteiros Nós temos aí o FJU No FJU Nós temos muitos solteiros no FJU Jovens, né? Que querem viver o amor inteligente Não querem sofrer Não querem sofrer no amor Jovens que já tiveram experiências Com respeito à vida amorosa E não foi muito boa as suas experiências E agora Buscando a direção Aprendendo a respeito do amor inteligente Vivendo, sabe? Esse relacionamento blindado Né? Hoje teremos duas dicas para os solteiros E todos os solteiros são convidados Para estar presente hoje na terapia do amor Inclusive você vai encontrar Agora você vai acompanhar um VT Que fala sobre encontrar alguém Eu gostaria que você continuasse Ligando para nós Deixando melhor o seu nome para oração Nós temos pessoas participando da nossa programação Onde nós estamos aqui É o caso, deixa eu ler Cris Ogata Ela coloca o nome dos familiares para oração A Edith Sakai Ela diz assim Carência insaciável É insaciável É um do tema do nosso programa O tema do nosso programa foi isso Relacionamentos modernos Ou carência insaciável As pessoas que buscam Se relacionar, sabe? Com bonecos Como nós vimos aí, sabe? Amores virtuais E ela dá a sua opinião dizendo assim É carência insaciável Esse vazio é a falta de Deus Falta do Espírito Santo Cada vez mais as pessoas estão mais carentes Tentam preencher com algo Ou alguém Achando que isso que vai preencher Eu agradeço a Deus Por ele ter tido misericórdia de mim Assim conheci a Deus através do Espírito Santo Foi a melhor coisa que aconteceu E aconselho as pessoas a buscar a Deus Pois aí serão preenchidas por total Através do Espírito Santo A opinião da Edith A Rebeca Tome conectados a partir de Moçambique Olha, Moçambique aqui Participando da nossa programação Nós vamos orar por você, Rebeca A Tina Matos Coloca o nome da Denise Para oração A Lilia também participando A FJU Ramamatsu Conectada A TIEM na Goia Conectado A Yumi Boa tarde Aiso Conectado No Ponto de Fé Bom, você pode participar da nossa programação Deixe o seu nome para oração E compartilhe o link da nossa programação Vamos então ao VT Encontrar alguém Preste atenção Todos querem ter uma pessoa do lado Mas, quais os critérios certos para buscar em alguém? Um rosto bonito? Um corpo escultural? Um sorriso perfeito? Ter uma boa formação? Saber cozinhar? Na verdade Existem dois itens cruciais Que farão realmente a diferença na hora de encontrar alguém Nesta quinta Na terapia do amor Desbanque os mitos e aprenda os verdadeiros pontos Que os solteiros precisam buscar em alguém para se relacionar Eu me casei com 21 anos Ele se dedicava bastante à família Mas o que ele entendia sobre isso? Que trabalhando, né? E dando uma vida financeira melhor Que só isso bastava Poucas vezes nós nos víamos Nos víamos no final de semana Quando ele chegava em casa Ele queria descansar E eu queria sair Então, isso gerava muito desentendimento entre nós E foi indo dessa forma E o relacionamento não prosperou Nós rompemos aí Sempre foi meu sonho Ter uma família Ter filhos e tudo mais E dentro desse objetivo Eu casei, casei muito novo Só que em um determinado momento da minha vida Eu comecei a focar na parte financeira Trabalho, investimento, outras coisas E o que aconteceu? Aí o casamento foi esfriando Fomos se distanciando Eu peguei e falei Bom, vou tentar de tudo E realmente tentei Mas realmente não houve solução Acabei me divorciando Eu tive um segundo relacionamento E ele me mostrou um outro lado da vida Uma vida de coisas que eu não tinha participado antes E pouquíssimo tempo antes do casamento Cinco meses antes do casamento mais precisamente Ele sofreu um acidente Um acidente aéreo Onde ele estava pilotando e ele faleceu Eu fui uma das primeiras pessoas que cheguei no local Tentei fazer o processo de ressuscitação Tentei fazer o que eu pude naquele momento E foi em vão E eu já sabia Não dava pra... Pra voltar Ele não ia voltar Eu entrei em uma depressão profunda Eu fiquei muito traumatizada Aquilo... O choque que não veio na hora Veio depois Mas veio de uma forma muito, muito forte Depois de algum tempo Eu fui voltando E eu não queria mais relacionamento com ninguém Porque eu não queria Porventura Sofrer novamente Algum outro tipo de trauma Por menor que ele fosse Ou que talvez Até eu não merecesse Mesmo, enfim Eu me anulei Pra minha vida sentimental Bastante, sabe Desanimado Não confiava mais nas mulheres Bem triste Bem desanimado Não queria conhecer ninguém Achei que aquilo ali era o fim mesmo É o retrato de muitos, né Se anula Traumas Complexos É o passado E quando se olha para o passado Se lembra do passado Se lembra sempre de forma negativa Aonde machuca, fere Entristece Quantas não são as pessoas que estão assim Feridas por dentro Machucadas por dentro Machucadas por dentro E como você resolver esse problema Porque quando você se machuca Então você procura logo O medicamento que vai lhe ajudar A sarar aquele machucado Logo sarar o machucado Mas quando é dentro Quando se fala dentro Não fala-se do lado físico Mas o lado espiritual É o vazio É a tristeza É o trauma Como você viu agora Como curar esse trauma Há algum remédio Há alguma farmácia Que tem um remédio ali na prateleira Dizendo assim Esse remédio é para a cura do trauma Há isso? Será que no hospital também Ou algum especialista Que possa curar isso? Não há Mas você vai acompanhar agora O que a Cristiane E o Silas fizeram Para curar esse trauma Que talvez você está passando Você não acredita no amor Você não tem mais Essa vontade De lutar pelo seu casamento Pelo seu relacionamento Mas eles buscaram isso Se curaram E você vai ver O que o espírito do amor Fizeram na vida deles Acompanhe E eu acompanhava Um programa de TV E uma certa noite Uma certa madrugada O palestrante Que ali estava Ele começou a falar coisas Falar algumas situações Que era muito parecido Com tudo aquilo que eu tinha vivido Ele tocou na palavra trauma Tocou na palavra choque Ele deu vários exemplos Que eu parei E comecei a prestar atenção E imaginei assim É a minha vida E ele está falando Ele está propondo Que há solução para isso Que tem cura para isso E no final de tudo Ele fez um convite Para que as pessoas Que estavam assistindo Fossem a palestra Presencialmente E eu fui Então quando chegamos na terapia A gente começou a ver as palestras E eu comecei a ver Que a gente pode mudar A gente pode ser uma pessoa melhor E eu fui começando A tirar aquilo de dentro de mim Aquela angústia Aquela tristeza Comecei a priorizar A minha mudança em primeiro lugar Em ser uma pessoa melhor Para um futuro relacionamento Gostei bastante daquela palestra que eu fui E aí na semana seguinte Eu fui novamente E fui várias vezes E a cada momento que eu ia A cada palestra que eu ia Algo novo e algo bom Era acrescentado na minha vida Tudo que era passado nas palestras Eu aplicava E eu fui vendo aquela situação toda De trauma De tristeza Ficando para trás E eu abrindo O meu coração Para a vida Para coisas melhores Eu fui me tornando realmente Uma pessoa melhor Um dia eu estava Terminando a palestra Eu olhei para o lado E vi uma pessoa diferente Era a Cristiane Ela nem me conhecia E aí a gente A gente se conheceu A princípio eu fui Eu comecei como amigo E conversando com o Silas Eu fui vendo no Silas Uma pessoa Diferente Uma pessoa tranquila Uma pessoa Que tinha o mesmo Objetivo Ideal de vida Muito próximo Ao que eu Queria para mim A gente começou a namorar Em seguida Nós noivamos Eu tive a oportunidade De conhecer o meu sogro Na época Ele era vivo Na época Pedir a mão dela em casamento Foi uma coisa bem bacana Que surpreendeu ele Que ele nunca tinha passado por isso E eu fiz conforme eu aprendi Conforme eu fui ensinado E é o correto E em seguida veio o casamento O casamento foi bem bacana também Muitas pessoas foram lá para exigiar Na época eu me casei com 49 anos Então eu imaginava assim A gente pode ter um casamento simples Não precisa nada Mas o Silas me proporcionou um casamento de princesa Foi uma experiência muito diferente Muito marcante para mim E hoje eu tenho uma outra vida Porque hoje eu Além das palestras que nos ajudaram muito Eu vejo o que é o verdadeiro amor De um homem para uma mulher Todo aquele luto que eu vivi Realmente ficou para trás Eu sou uma pessoa totalmente feliz Na vida sentimental todos vão ter problemas Mas quando se quer resolver E se ter apoio Você consegue superar tudo Bom, tá aí né? A história desse casal Hoje feliz Hoje realizado no amor Invista Invista Tá aí ao fundo Você está acompanhando Imagens Da nossa reunião Que nós temos todas as quintas-feiras Na terapia do amor Vem vestir Ah, mas meu marido não quer ir Venha você esposa Ah, minha esposa não quer ir Vem você marido Vem você buscar Solteiro, viúvo Vem você lutar Hoje nós estaremos realizando A oração pela família também Vai ser algo que com certeza Irá abençoar a sua vida Tá bom? Eu quero agora que você prepare Vamos preparar agora Vamos nos preparar Para o momento da oração há tempo ainda você pode deixar o seu nome e o nome dos seus familiares para oração, após o clipe nós vamos unir a nossa fé lento é o tempo do silêncio entre os olhares de encontro com o sol na alvorada foi assim que aconteceu o primeiro amor chegou sorrindo pra mim o nosso olhar falar por nós você encontrar viver o amor que floresceu em nossos corações neste momento vamos unir a nossa fé vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar porque ele é Deus e aqui nós já estamos na tua presença ó Deus já estamos em comunhão com o Senhor e aqui meu Deus nós te pedimos pedimos meu Pai por essas pessoas que oram conosco que se unem a nós meu Deus pessoas das quais o Senhor conhece pessoas que oram pessoas que oram conosco de várias partes do Japão do Brasil de Moçambique enfim meu Deus aonde quer que chegue essa programação chegue o teu poder agora na vida desta pessoa porque o Senhor é o único que pode mudar essa situação meu Deus por isso meu Deus é aqui ela se encontra diante de ti então meu Senhor vá ao encontro dela agora cura meu Deus esses que se encontram debilitados acamados vivendo a base de tratamento de remédios que até mesmo com dificuldade vai ao trabalho meu Deus porque o corpo não está aguentando toca agora meu Deus nesta vida e arranca essa enfermidade essa doença meu Deus que os médicos não descobrem a causa essa alergia esse câncer esse tumor esse caroço meu Deus faz o milagre acontecer agora neste corpo esta pessoa que traz um vazio dentro dela meu Pai uma tristeza um trauma sabe o coração dela está ferido machucado traz a cura meu Deus interior meu Pai visita todos agora aqueles que deixaram o seu nome para oração o nome dos seus familiares que aonde quer que eles estejam que o Senhor vá ao encontro deles agora consagre o copo com água meu Pai para que quando ela beber da água ela receba força ela receba vida seja livre aí agora seja livre desse tormento seja livre desse mal você que está aí agora trancada dentro de um quarto seja livre dessa prisão espiritual você que está no seu trabalho nesse momento Deus está aí com você agora para te dar força para te guardar para te sustentar é o que nós determinamos pela fé em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e todos que creem digam amém e graças a Deus graças a Deus creia Deus está aí com você ele é com você e se você crer liga comigo aí a vitória diga eu creio eu tomo posse vamos beber da água vamos beber com fé saber que esse amor inspira o amanhã junto a você amigo amor jamais estar em sol hoje quinta-feira o dia é hoje quinta-feira eu aguardo por você aqui na nossa sede nacional em Ramamá teremos a palestra do Bispo Renato e a Dona Cris vamos mostrar a palestra uma mensagem muito especial para todos todos que fazem parte o FJU o Grupo Caleb o EVG os obreiros todos é o nosso convidado às oito e meia da noite aqui na sede em Ramamá e em todos os templos da Universal espalhados pelo Japão tá bom e nós estamos nos preparando hoje é quinta-feira temos aí sexta sábado e domingo é o grande dia o domingo está aí o domingo do primeiro amor a volta ao primeiro amor de uma reunião muito especial a começar pelo local será exatamente na Ariuzente está aí aonde tudo começou né há mais há 25 anos atrás há 25 anos atrás Deus então nos deu essa bênção que é essa igreja da Ariuzente e ela continua os olhos de Deus os ouvidos de Deus está sobre esse lugar e domingo agora a reunião diferentemente do que acontece não será na nossa sede nacional mas será na Ariuzente tá aí Shizuoka Kim Hamamatsu Shi Chuoku Ryuzente Cho 622 próximo ao supermercado Líbero você que um dia já esteve conosco participe dessa reunião toda especial você vai estar com a gente se você vai estar escreva aí eu estarei na Ariuzente neste domingo tá bom nós ficamos por aqui que Deus abençoe sua vida um forte abraço e até a próxima quero voltar ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor quero rever meus conceitos eu quero reconstruir eu queria dizer pra você o seguinte nesse dia quem está te convidando não somos nós é o próprio Deus que lhe convida agora a retornar e você pode ter certeza uma vez você retornando o próprio Deus irá te abraçar e você vai sair daqui renovado pronto pra viver uma vida de novidades pra viver uma vida abençoada uma vida que glorifique ao Deus Todo-Poderoso chega mais próximo um pouquinho por favor chega mais próximo aqui ó está o altar ali está o nome do Senhor Jesus mas presta bastante atenção pessoas podem ter ido outras estão voltando pessoas irão olha uma coisa é certa Deus ele vai estar sempre aqui nesse lugar porque essa aqui é a casa dele é a porta dos céus você pode ter certeza disso e todos aqueles que aqui pisarem que já estão ou que estarão retornando serão abençoados nesse dia primeiro de setembro às nove e meia da manhã exclusivamente aqui na nossa sede da Real's End aqui no Japão olha que Deus abençoe a todos vocês e que o próprio Deus traga a sua memória o quão bom o quão maravilhoso o quão extraordinário é a presença do Altíssimo na nossa vida que Deus abençoe vocês e até a próxima eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar para Deus para Deus Olá meus amigos Deus abençoe todos vocês que o Espírito Santo venha ao encontro da sua necessidade veja só aqui na Bíblia você sabe que a palavra de Deus é que ilumina o nosso entendimento a palavra de Deus é espírito e vida quem dá atenção para a palavra de Deus dá atenção para o Espírito Santo e para a vida eterna não vida de alguns anos aqui na terra não então a palavra de Deus ensina como Deus escolhe os seus escolhidos Jesus disse muitos são chamados poucos são escolhidos às vezes a pessoa está na igreja vive na igreja não faz mal a ninguém se ela pode ajudar ela ajuda mas o que que Deus pesa dentro de nós o que que Deus avalia eu penso assim eu penso de acordo com o que está escrito aqui eu creio nisso aqui você vê por exemplo Deus aqui diz o seguinte como é Deus quem fala achei a Davi filho de Gessé não é qualquer Davi não não são todos os Davis não apenas o filho de Gessé quer dizer define bem quem é o Davi que ele chamou que ele escolheu a que ele achou porque Deus procura quem acha porque está procurando ou não é se você não está procurando você não acha mas se você procura é porque você quer achar alguma coisa olha só ele diz achei achei a Davi filho de Gessé homem conforme o meu coração homem conforme o meu coração minha alma que executará toda a minha vontade vontade então presta atenção amiga e amigo é isso que faz a diferença às vezes você não faz nada de errado mas a sua vida é uma vida imprestável porque Deus vê o seu coração ele vê o meu coração ele vê o coração de todas as pessoas porque ele está procurando ele está buscando pessoas cujo coração seja de acordo com a vontade dele então ele acha esses corações já antes de nascerem muito legal então quando uma pessoa por exemplo é selada com o Espírito Santo batizada com o Espírito Santo tem a riqueza grandiosidade o poder de Deus dentro de si que é o Espírito Santo e quem dá o Espírito Santo quem? é Deus é o Senhor Jesus quando a pessoa recebe o Espírito Santo não é porque ela mereceu não não pelos méritos ninguém merece nada de Deus mas Deus vê o coração de cada um de nós ele está vendo o seu coração ele está vendo o meu coração ele vê se o meu coração está inclinado para o altar que é a vontade dele ou está inclinado para a oferta do altar por exemplo entende minha amiga e meu amigo em cada decisão que a gente toma na vida pensamento quando vem aquele pensamento Deus sabe o que a gente está pensando e ele vê a inclinação do nosso coração se o nosso coração está inclinado para o que é justo para o que é certo para o que é correto para o que é íntegro aí aquela pessoa é escolhida tá bom Deus abençoe vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus graças a Deus Deus abençoe Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto